Fala pessoal, hoje eu tenho duas dicas top para vocês sobre como colocar em cima de um único desenho duas possibilidades de arte final, isso vai ser necessário para você dentro do mercado de quadrinhos, é natural que entre um título e outro você precise diversificar, atenuar um pouco o tipo de arte final, dependendo do título e isso eu vou mostrar o final, então fica comigo que vai ser muito legal, então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é dois trabalhos, a diferença de tempo entre eles é de basicamente dois ou três meses, aqui eu estava fazendo Royals em 2018 e note como um estilo é bem mais ríspido, geométrico, áspero, eu tenho para mim um princípio que eu tento sempre aplicar nos trabalhos que é de não colocar o meu estilo acima do título, ou seja, o trabalho que ele havia começado tinha sido o John Boy Meyers e ele tem um estilo bem ríspido, dentro de uma linha que eu gosto bastante também, que é a linha próxima do John McGregor, sendo que nessa época não necessariamente eu estava muito nessa vibe, eu estava mais na vibe do orgânico e semi-orgânico, mas em prol do título eu fui e atenuei para esse tipo de arte final. Já aqui ó, no X-Men Blue, ele tinha uma candura diferenciada, os estilos que estavam vindo antes de mim nesse trabalho tinham sido tanto do George Molina, como R.B. Silva também e outros artistas, e então eu pensei, não, eu não posso modificar tanto comparado ao Royals, mas eu posso dar uma suavizada e ao invés de colocar bem ríspido, colocar um pouco mais orgânico, tipo de cabelos e daí por diante, até mesmo tipo de raios. Então, como é que a gente pode fazer esse tipo de trabalho em cima de um mesmo estilo, ou seja, como você fazer essa leve mudança de um título para o outro? Então vamos lá, aqui eu quero mostrar para vocês, na prática aqui, você pode exercitar isso em casa, aqui está um estudo, certo? de rostos, e eles estão levemente em Line Art, certo? É um tipo de sketch, mas próximo do Line Art da arte final. Notem que eles estão equilibrados entre o orgânico e o semi-orgânico. Então como é que eu posso dar um A mais ríspido? Olha só, vou começar aqui por essa orelhinha, colocar o traço bem pesado, tá? Para que fique perceptível para você. E aqui ao invés de ser bem redondinho, olha, eu venho, e aí para quem já gosta, já pretende fazer a própria arte final, quando for exercer os trabalhos lá fora, já pode perceber que arte final com a caneta, obviamente não sai o traço de efeito de uma vez só, como no pincel ou na pena. Você passa várias vezes sobre o mesmo traço, então já vai se preparando para exercitar traços repetidos, e aqui você veja como, vou colocar um pouco mais próximo, veja como o detalhe da orelha ficou mais pontiagudo. Continuando aqui no pescoço, ok, aqui o pescoço não precisa de nada ríspido, nem, enfim, daí por diante, mas, já aqui no queixo, sim, olha só, no mandíbulo aqui, eu posso colocar um traço um pouco mais ríspido, menos orgânico, assim como no queixo aqui. No caso do trabalho mais geométrico, aqui, olha, eu vou deixar exatamente mais pontiagudo, mesmo sendo um rosto feminino, que eu posso deixar aqui, olha, mais pontiagudo, só, e aqui na bochecha não é necessário, ou seja, a bochecha é uma parte que necessita mesmo, seja mais redondinha, e tudo, mas, e, principalmente, porque aqui, o detalhe no queixo é o suficiente. Já aqui no supercilho, ou seja, na sobrancelha, sim, eu posso deixar um traço a mais ríspido. E aqui, já para a gente finalizar esse vídeo com uma dica curta, mas que te sirva realmente, eu quero deixar o seguinte, aqui em cima, agora, eu vou dar um efeito mais orgânico. Primeiro, vamos usar o cabelo, né, aqui, deixar alguma dica de cabelo. Então, veja que o traço do cabelo, mesmo ele sendo orgânico do lado, eu posso dar alguns toques aqui, olha, mais soltos, e me propicie a oportunidade de deixar, olha, mais pontiagudo. isso no caso do geométrico ou do semi-orgânico, ou seja, onde haja um equilíbrio. E aí, a diferença é você ver como que os traços, olha, eles deixam a ponta bem fina, bem fina. De forma que mesmo o cabelo sendo bem orgânico, ou seja, os traços bem redondos, mas a gente possa ter a sensação de que esses cabelos quase pudessem espetar. Essa é uma característica comum ao estilo mais geométrico, é deixar partes pontiagudas, ásperas, que passem essa sensação de que vai espetar, né. Então, aqui está uma leve demonstração de uma arte final mais próxima do geométrico. Geométrico, agora, como seria mais próxima do órgão? Seria exatamente, olha, eu vou precisar robustecer um pouco esse traço aqui, para dar o exemplo para vocês, e vou arredondar o queixo, E aurelio, e a musicola, e a musicola, e a musicola. E olha só, como que com duas mudanças bem sutis, aqui também, olha, no super cílio, sobrancelha, tirar esse aspecto mais pontiagudo, vou colocar uma emenda aqui bem leve para o cabelo, posso colocar cílios aqui um pouco mais arredondados, arredondados, e aqui você já nota como que aquele aspecto mais áspero, ele ficou agora só na área do cabelo, e agora ficando na área do cabelo, eu posso tirar de que forma, fazendo com que essas partes que são mais pontiagudas, ele tenha, haja mais traços ao redor, para contrastar, para tirar esse aspecto mais... Alfinetado, né? E aqui, o desenho já ganha formas menos agressivas, e é isso, essa é a dica de hoje, como você poder diversificar o seu trabalho, trabalhando arte final, com aspecto mais orgânico, ou geométrico, a partir das experiências que eu tive no Royals e no X-Men Blue. Se isso foi útil para você, deixa o seu like, compartilha, não esquece de curtir a página se você não curtiu ainda, ativar o seu sininho, e, por favor, não esqueça de praticar, e, de preferência, pratique agora. Tchau, tchau.